Opa sanfonadeiro seja muito bem vindo ao clube do sanfonado essa é nossa primeira aula inauguratória do clube do sanfonado tá e eu queria dar um nome ao pessoal do clube do sanfonado tá tá independente se você está no portal forró no teclado que tem mais conteúdos lá mais músicas mais coisas ou se você está somente no clube do sanfonado tá eu queria se você está acessando esse conteúdo aqui de sanfonado eu vou chamar você de sanfonadeiro tá então você vai botar uma hashtag sanfonadeiro porque se eu colocar sanfoneiro é quem toca sanfona sanfona geralmente é nordestino né faz toca música forró do acordeon né sanfoneiro sanfona só que aí para a gente se destacar do sanfoneiro que a gente toca forró no teclado e tá trabalhando sanfonado né para sermos mais felizes né você quer tocar sanfonado para você ser mais feliz quando você faz um sanfonado desse feliz você ativa felicidade também quem vê também ativa e você toca melhor certo agora o sanfonadeiro é o que vai fazer o sanfonado no teclado você faz sanfonado no teclado você vai começar a partir de agora fazer sanfonado no teclado você é um é sanfonadeiro tá e eu vou ensinar para você um clichê um sanfonado aqui clichê que serve para você finalizar uma frase finalizar uma música ou você vai encontrar também algumas introduções alguns solos que vai ter um pedaço de sanfonado tá esse sanfonado também serve como um exercício de agilidade na mão então é lindo demais né então a gente vai fazer olha só a gente vai fazer esse sanfonado vai fazer esse sanfonado em vários tons tá bom eu vou deixar escrito aqui abaixo a fórmula de sanfonado uma formulazinha para vocês enxergarem como eu enxergo tá certo eu vou explicar no finalzinho aqui no meio eu vou explicar a fórmula desse sanfonado então vamos aprender aqui sanfonado em ré menor e depois a gente vai fazendo em outros tons tá bom então ó ré menor aí eu faço o lá maior lá com sétima aí tu tá né 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 e cai no ré menor certo ou então eu já vou lá maior com sétima mas já para você entender que tá em ré menor tom ou então então vamos entender esse clichê vamos entender esse clichê ó você vai fazer aqui no ré menor lá 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 bem bom só me dó senido lá ré menor lá 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 bem só me dó senido lá ré como funciona esse sanfonado na prática como funciona esse sanfonado na prática é o seguinte você vai pensar no arpejo do projetor lá maior ó ó ó ó então ele já tem botido aqui o o o arpejo de lá com sétima lá dó senido e só natural Então o que é que eu vou fazer? Eu vou oitavar o lá Desço cromaticamente Ou seja, a escala cromática é semitom e semitom Então eu faço oitavo no lá Lá, lá Desço cromaticamente E faço o arpejo descendente Com o sétimo, do lá com o sétimo Então ó E finalizo com o acorde Ré menor Mas eu poderia finalizar com o ré maior também No ré maior Então você pode fazer ré menor ou ré maior Certo? Menor Então você consegue fazer Em ambos os tons Não é lindo esse sanfonado? Outra coisa Ele funciona para vários estilos Eu vou botar aqui Por exemplo Um arrasta-pé Cadê o arrasta-pé aqui? Ó Ó Aí Maior Ó Aí um desdobramento Ou uma omissão de nota Que você pode fazer Você faz logo Ó Certo? Não faz o lá primeiro não Faz só Menor ou maior Menor ou maior Certo? Outra coisa que você pode fazer Você pode finalizar Certo? Certo? Depende do rito Ou então Meninas Vocês estão aringando demais Fecha essa porta Que talvez saia aqui o som Tanto vocês estão aringando Fecha a porta aí, Fernanda Fecha a porta Ó Ou então Certo? Então Vai ter os ataques Do ritmo Que você vai fazer Então aqui está em racha-pé Certo? Deixa eu ver outro ritmo Não importa Mesmo que fosse Um piseiro Certo? Não importa O Se tem esse tipo de harmonia Que vai de quinto grau Para o primeiro grau Mesmo que seja o primeiro grau Maior ou menor Você faz esse sanfonado Ok? Vamos ver aqui Aqui Forra das antigas Ó Sem você Eu não queria Vai funcionar Certo? Shot Mesmo coisa Ok Vou botar o shot Vamos lá Então não importa o ritmo Vai funcionar Você vai mudar a velocidade Ó Ó É porque não está plançando De novo É um trabalho Para acertar aqui Apertar o break Outra coisa legal Também Desse sanfonado Não necessariamente Você não precisa Estar no Lá com sete Ré menor Eu estou no Ré menor Aqui Eu posso fazer Essa caída Só no Ré menor Usando a dominante Do Ré menor Quer dizer Que é o Lá maior Só na mão direita Mas a mão esquerda Está no Ré menor Certo? Você vai experimentando Depende do contexto Mesmo que eu estiver No Ré maior Agora é claro Fica mais bonito Quando você faz O acorde Na mão esquerda Do Lá maior Ou do acorde Dominante Tá certo? Então Eu ensinei Bem passo a passo No começo Como é que faz Esse sanfonado Tá certo? Se tiver alguma dúvida Você pode Eu vou Deixar para você Entrar Entrar no mesmo Grupo dos assinantes Do portal Forró no teclado Para você Você ver Essa Para você tirar As dúvidas Ou postar O seu sanfonado Tá bom? E tirar as dúvidas Também do sanfonado Agora vamos lá Vamos entender A fórmula Desse sanfonado Primeiro Olha Tem os graus Da escala Olha só Tem os graus Da escala E tem os graus Do campo harmônico Não confunda Tá certo? Então Por exemplo A escala de Ré menor Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto Sétimo Oitavo E vai descendo Certo? E tem O campo harmônico Primeiro grau menor Quinto grau maior Primeiro grau maior Quinto grau maior Então cuidado Tá certo? Então o macete Os acordes da mão esquerda Vai ser primeiro grau Ou quinto grau Que pode ser com sete Cinco sete Ou quinto grau E primeiro grau Certo? Primeiro grau Que pode ser menor Ou maior Certo? Se você tem acesso Ao portal Forró no teclado Lá tem um curso Do campo harmônico Do zero Até Distrinchado Todo o modo menor Que o modo menor Ele Às vezes tem um quinto grau Maior ou menor E o pessoal fica em dúvida Então tem tudo lá Distrinchado Se você não está ainda No portal Forró no teclado Vou ver se deixo um link Sempre disponível Para você entrar Ou Você entra em contato Para fazer um upgrade Por que o upgrade? Você entrando no portal Forró no teclado Você vai ter acesso Ao portal Forró no teclado E o Clube do Sanfonado Pelo mesmo preço Do portal Então aí você pode Cancelar O O Clube do Sanfonado E continuar acessando O Clube do Sanfonado Dentro do portal Tá certo? Mas se você acha bonitinho Aqui a plataforma Do Clube do Sanfonado E quer continuar Acessando Porque fica mais organizado Aqui Mais bonitinho Só o Clube do Sanfonado Fica à vontade também Certo? Mas você pode fazer um upgrade Você pode entrar em contato No privado Ou você pode Procurar algum link Algum botão Que eu vou deixar Tá? Porque as plataformas Vão mudando Eu vou colocando Às vezes fica chato Deixar no canto direto Assim Aí Qualquer coisa Vocês podem entrar Em contato também Ok? Então ó A fórmula da mão esquerda É Quinto grau 7 5 7 Ou Quinto grau E primeiro grau Que pode ser menor Maior Certo? Para você aplicar Em várias músicas Em vários ritmos de forró Estilos de forró Em várias tonalidades Que a gente vai treinar aqui Em várias tonalidades Tá? À mão direita A fórmula É o seguinte Quinto grau Da escala Então a gente tem A escala de Ré menor Por exemplo O Lá é o quinto grau Quinto grau Aí o quinto grau Oitavado Aí você Cai um semitom Ou o quinto grau Bemol Ou bemolizado Quarto grau Terceiro grau Aí Sétimo grau Quinto grau Novo E você E você O primeiro grau Ou o acorde Do primeiro grau Que pode ser menor Ou maior Eu Agora uma coisa Eu faço O acorde Com o segundo inversão Certo? No portal de forró No teclado Eu ensino também Sempre eu vou ficar Falando do portal Porque eu quero Todo mundo no portal Tá certo? É... Mas Eu vou explicar aqui E lá tem Tudo 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 sobre a teoria Dos acordes também Se você for No forró do zero Se você já está no portal É só isso E no forró do zero Tem um momento lá Que eu vou falar de acordes Então essa inversão aqui É segundo grau Lá É... Ou segundo grau Perdão Segunda inversão Lá, Ré, Fá Se for Ré maior Certo? Então Agora vamos pegar Vamos pegar essa fórmula Quanto tempo aqui de aula? A gente está em 3 minutos 13 minutos Então vamos... É interessante você entender Como funciona o campo harmônico Os graus Quando você começa A mudar de tom Aí você sente Primeiro Para você analisar a música E depois para mudar de tom Aí você sente que Eita! Agora faz sentido O campo harmônico Então ó Vamos agora Colocar o... A cuca para ferver Certo? O cérebro para funcionar Vamos Fazer Esse sanfonado Em dó Menor E dó maior Lembrando Eu não vou usar aqui Ritmos Porque pode fazer em vários ritmos Aqui ó E essa corda aqui Você pode fazer parado O ritmo que quiser Ou só uma notinha Só uma notinha Que você quiser também Ok? Então já estou dando liberdade Os benefícios disso aqui Você já tem uma carta na manga Quando você estiver acompanhando Você já tem uma carta na manga Para improvisar Ou seja Você quer finalizar uma frase Você... Para começar a fazer um ruidinho Tá? Eu quero fazer nessa pegada Assim a aula Como se fosse Ao vivo Na realidade está ao vivo Para mim Eu estou ao vivo aqui Não estou ao morto Graças a Deus Eu estou ao vivo Não quero tirar esse ruidinho Que deu agora Então ó Se eu estou improvisando Vou dar um exemplo Mas eu fiz Não foi? Bem... Já tenho isso Eu já tenho essa carta na manga Já faz... Já fazem 20 anos ou mais Olha só Já faz uns 20 anos Que eu tenho essa carta na manga Estou passando para você agora Essa carta na manga É... E para finalizar... Ou seja Você não precisou ensaiar nada Você já tem essa carta na manga Tá certo? Isso é uma carta Você tem que colacionar Um bolo de carta na manga Porque vai ficar bom Para improvisar Para fazer arranjos Para destravar os seus dedos Tá bom? É... Vamos lá Vamos botar aqui no... No dó maior ou dó menor Certo? Não importa muito Se vai entender a diferença Então... Na mão esquerda Quinto grau E primeiro grau Qual é o quinto grau De dó maior? Vamos botar de dó maior Qual é o quinto grau? Então... Aí você tem que saber Se você não sabe Aí você tem que estudar Campo harmônico Certo? É isso que eu estou dizendo Eu tenho um curso de campo harmônico Ou você pode entrar no portal De forma no teclado E estudar o campo harmônico Se você não sabe O que é o quinto grau de dó Quinto grau de dó Dó, ré, mi, fá, sol 1, 2, 3, 4, 5 Sol maior Sol maior E o primeiro grau de dó É... O dó Que pode ser o dó maior Ou dó menor Se for o primeiro grau de dó menor É dó menor Se for dó maior É dó maior E o quinto grau De dó menor Pode ser o sol menor Ou pode ser o sol maior Nesse caso eu estou fazendo Quinto grau Eu não falei quinto grau menor É quinto grau Ou quinto grau 7 Ou seja Um quinto grau com 7 Então não tem a possibilidade De ser menor Nesse clichê Tá bom? Então se for dó menor O sol vai ser maior Sol com 7 Tá certo? Então É... Eu vou aqui Eu vou aqui É fazer aqui Eu vou fazer aqui Agora a mão direita Vamos analisar aqui A mão direita Tá certo? Eu estou viajando aqui Na maionese Ó Como é a fórmula Da mão direita Quinto grau E oitavo Quinto grau Qual é o quinto... A gente está falando agora Pessoal Do quinto grau Da escala De quê? De dó maior Dó menor Certo? Vamos pensar em dó maior Para ser bonzinho com vocês Qual é o quinto grau Da escala A escala de dó maior O quinto grau Da escala De dó maior É o quê? Um Ó Dó Ré Mi Fá Sol Um Dois Três Quatro Cinco Quinto grau Sol Certo? Não é uma corda É o quinto grau Da escala de dó maior Aí eu faço Quinto grau Oitavo O quinto grau Desço cromaticamente Dois semitons E vou E vou E vou Completar um arpejo Descendente De sol Com cétula Ó Sol Com cétula Sem inversão Nenhuma Sol E acerta Certo? 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 Então desço E agora o que é que eu faço? O acorde maior ou menor com o segundo inversão Dó maior Não importa a rítmica Então Certo? Então Essa é a lógica Para você desenvolver o ouvido Você analisar O que você está fazendo Porque você analisando Você muda de tom Com mais facilidade Então Deu um nó na sua cabeça Volta esse vídeo Escreve no papel Porque você escreve no papel Ou anota no computador Você vai clareando a mente No papel é melhor Porque você pode fazer mais desenhos Mais brincadeiras Mais rápido Tá certo? Mas faz esse esforço Por quê? Porque isso desenvolve Sua capacidade musical Tá certo? Agora Tem coisas que Talvez você não tenha experiência Que eu tenho que falar aqui Que é o dedilhado Para isso Eu estou fazendo aqui 1, 5 3, 4 Estou fazendo 1, 5 3, 4 Não 1, 5 3, 5 3, 2, 1 Certo? Agora eu já fiz 1, 5 3, 4 Deixa eu ver Tem vários Mas você vai fazer assim 4, 3, 4 1, 4 3, 4 3, 2, 1 Ou então 1, 5 1, 5 4, 5 3, 2, 1 1, 5 4, 5 3, 2, 1 Eu estou fazendo isso Para mostrar para vocês Que existem várias possibilidades De dedilhado Existem pessoas Que não tem Esse determinado dedo Eu tenho aluno Que não tem esse dedo Não tem esse É verdade Então existem pessoas Que às vezes Têm deficiências Não tem alguns dedos Então Não ficar limitado Só se eu tiver o dedo 5 Não Aqui com o dedo 4 1, 4 3, 4 3, 2, 1 1, 5 4, 5 3, 2, 1 Certo? Você vai adaptando Então no shot E antes você está fazendo O basso O improvisação Néó Menor Certo? Deixa eu ver Tá vendo? Lá, 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 lá Então, essa música é em Ré menor Eu não tenho ensaiado em Dó menor Mas eu já tenho o ouvido E tenho o ouvido analítico Assim, a parte de ver os graus Entender os graus, né? Que vai cair mais ou menos O maceteado Opa, foi por aqui que vai dar certo Mas isso, você tem que dedicar esse tempo Que eu estou fazendo para você mudar os tons Tá certo? Então, a gente fez em Ré menor Fez em Dó menor Os próximos, você pode ir modulando sozinho Eu vou fazer bem rapidinho aqui Em todos os tons, certo? Mi menor, ó Mi menor, certo? Então, Mi menor Aí, o Si maior Si, Si Si bemol Com o dedo 3, ó Lá, pastinho, nido Ré Mi Si Mi menor Ou Mi maior Que eu tenho Além, eu me lembro Não finalizei, ó Você pode omitir Porque eu estou pegando agora pedacinhos E omitir Vamos agora em Fá menor Aqui o dedo já deixado Então, ó Dó, dó Um, cinco Quatro, três Dois, um Dois, um Deixa eu ver Dois E aí você pode O quatro aqui Ou o um aqui Ou então Desentorta a mão, ó Certo? Dó, dó Si, si bemol Sol, mi, dó Fá, menor Só, mi, dó Só, mi, nó Só, mi, nó Ré maior, né Ou só maior Pode ser só maior Ó Ré, ré Ré, ré, bi, mó, dó Lá, pastinho, nido Ré, sol, sol Para quem está Essa aula aqui É a aula inaugural Do Clube do Sanfonado Tá, pessoal? Para as pessoas conhecerem Essa maravilha Então, ó Se você está assistindo Gratuitamente Essa aula Tem um link Abaixo Um botão abaixo Para você se inscrever No Clube do Sanfonado Ou no portal Forró no Teclado Tá certo? Se você assinar Nesse valor Fica esse valor Mesmo que eu aumente Lá na plataforma O valor Ele não aumenta Por quê? Ele fica no valor Que você assinou Ou seja Enquanto você não cancelar Ele vai ficar No mesmo valor Que você assinou Então, o valor Que está agora No Clube do Sanfonado Eu não vou dizer Porque futuramente Eu vou aumentar Então, está uma bagatela Mesmo Se você for olhar agora Você vai ficar doido Vai assinar Certo? Lembrando O Clube do Sanfonado Toda semana A gente tem uma aula nova De Sanfonado Tá? Na plataforma Então, já tem um link Para você assinar Numa bagatela Mesmo É mensal Uma mensalidade Mas você vai ver Rapaz Que a mensalidade É Astronômica De barata Tá certo? Uma escola Uma escola como a Universidade Do Forró E isso aqui Que eu estou trazendo Para você Vale ouro Tá certo? São mais de 20 anos De experiência Condensando aqui Para você Tá certo? Então, veja o link Aperta E já E já Assina O Clube do Sanfonado Ou se você já quiser Um upgrade mesmo Já assina logo O portal do Forró Tá bom? Então, vamos continuando A gente fez o Sol maior Vamos agora Em Lá maior Lá maior Qual é o quinto grau Lá maior? Mi maior Aí, o quinto grau aqui Ó Mi 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 bemol Ré C Só sustenido Mi Lá maior Ou Lá menor Certo? Um, cinco Um, cinco Três Quatro Um, cinco Três, cinco Quatro, dois, um Tocando uma música rata Do meu quadrilho, né? Tem que ser rabato E como eu disse Você pode omitir Quatro Três Quatro Quatro Três Quatro Três Dois Um Certo? O Si Com o Cétimo O Si Menor Eu tô com medo Será que eu vou conseguir fazer? Eu Eu tava finalizando agora Em Si Maior Em Si Si Maior Si Menor Si Maior Eu não faço esse clichê Primeiro que eu tô fazendo isso Olha só Vamos ter que usar a Tartaruga Ninja Certo? Três, dois, um Três, dois, um Quando tiver muita preta Você usando a Tartaruga Ninja Resolve, certo? Três, dois, um Três, dois, um E aí você vai terminar em Si menor Ou Si maior Você vê como é bom ser professor, né? Porque você aprende também ensinando Ó Ó Ó Agora você O pé, né? Aí dá mais Aí você vai fazer um Um E três aqui, né? Ó Deixa eu ver aqui Certo? Certo, menor Eu acho melhor assim, certo? Um, três e vai Isso é a apelação total Pra garantir que vai fazer a frase Dó, menor Ré, menor Mi, menor Fá, menor Só, menor Lá, menor E Si, menor Ou Os homônimos O acorde homônimo é o mesmo Acorde, só que é maior ou menor Certo? Por exemplo Dó, menor Dó, maior São acordos homônimos Ok? E agora vamos fazer no sustenido Será que eu consigo no sustenido? Eu tô com medo No sustenido Aí você treina lento Tá vendo? Eu tô sofrendo com vocês Então, ó Um Dó, sininho menor Ou Dó, sininho maior Só, sininho Aí oitava Dedo, sininho Deixa eu ver É Vai pra esse formato aqui, ó Só, sininho Só natural Fá, sininho Ré, sininho E dó Um dedo, ó 5, 4, 3, 2, 1 Aí, ó Dedo 2 no só, sininho E faz o dó menor Ou dó, sininho maior Certo? 2, 4, 5 Ou 1, 2, 5 Agora no quadrinho Não sei se dá pra fazer Certo? Dá pra fazer Isso é o mais rápido O shot é mais tranquilo, ó Aí, ó Pra forçar aqui Faz mais lento, ó Porque tá doendo Dentro do meu cérebro Esse Parece que tá Não tô muito Ensaiado Então, tô passando pra você A experiência É Ré, sininho Menor Ou maior Vamos fazer o Mi bemó maior Eu fiz, ó 1, 4 1, 4 3, 2, 1 1, 4 3, 2, 1 2, 1 Mas não vai funcionar muito bem De rápido, né? 4, 3, 2, 1 2, 1 É melhor isso daqui mesmo É porque é difícil Sustenido é bicho safado Ó, treino várias vezes Ou seja, você tá trabalhando Sua agilidade, ó Que notas são? Si bemol Lá natural Lá bemol Fá Ré e si bemol Certo? Então 1 5, 4 3, 2, 1 2, 1 E Fá Acordo maior e menor Si, si bemol Lá, lá bemol Fá Ré natural Si bemol E mi bemol Agora Quando vai no arraste a pé Que é difícil Mas deu certo Escapei Falta aqui mais 3 tons Faço chinido Sol Noço chinido E laço chinido E laço chinido E laço chinido Certo? 3, 2, 1 Dó chinido maior E dó chinido maior Que é o quinto Então você faz Dó Dó chinido Aí oitava Com o dedo 3 Dó chinido Dó natural Si Dedo 1 3, 2, 1 Aí dó chinido de novo Pode ser 3, 2, 1 2, 1, 2 Certo? 3, 2, 1 2, 1, 2 Certo? Dá muito certo também Dó chinido Dó natural Si Aí só chinido Fá natural Dó chinido E aí faz o O acordo Você pode fazer aqui também Primeira inversão Certo? Pra não ter que subir pra lá Então faço chinido maior Ou faço chinido menor Ó Opa Aí você pode começar mais lento Pode fazer muito mais lento Ó Porque eu tenho muita experiência Talvez você não tenha tanta Aí pra ir pro mais rápido Ó Não tô muito treinado Ah é porque eu não sei o delhado É 2, 1, 2, 1 Ó Então treina bem Então treina bem Então treina muitas e muitas vezes Que eu não vou treinar aqui pra não gastar muito tempo Até eu fazer Então essa é a minha dificuldade Então eu tenho que treinar muitas vezes Eu não vou treinar aqui Eu tenho que treinar aqui umas duas horas Bem lento E adiantando até eu conseguir Então achei aqui o meu calo Isso foi em quitom aqui Eu faço chinido É triste isso Em sol sustenido Ó 5, 4, 3, 2, 1 2, certo? Então ó Você vai fazer Só sustenido Só sustenido maior ou menor O quinto grau de só sustenido É mi bemol Ou resto finido Certo? Rest finido com seto Ou mi bemol com seto Então ó Mi bemol, mi bemol 1, 5 Aí ó Ré natural 4 Ré bemol 3 2, 1 Si bemol e sol Aí o lá bemol Mi bemol com D2 E você pode fazer Aqui que o primeiro é só Sol sustenido menor Ou Lá bemol maior Certo? Ó Perdão Espirrei aqui Então Isso é ruim que só Então treinhar muito Descendo aqui ó Chatíssimo Tá? Não arrasta pra quem é mais rápido Mas o chato é tranquilo Dá pra ir E por último aqui No si bemol Menor maior O quinto grau de si bemol maior O quinto grau de si bemol maior É o fá natural Fá com seto Certo? Então ó Então eu tô fazendo com o dedo Um e quatro Fá, fá Um, um, um e quatro Aí ó Semitom Três, dois Certo? Fá Mi natural Mi bemol Um, dois, um Dó, lá, fá Aí se bemol maior Se bemol maior Se bemol menor Ó Vamos ver se eu passo no teste Ou arrasta pra o teste Ó Eu quis inventar Quis falando disso aqui Aqui eu passei no teste Tá? Então a pen Fá sustenido É, em só sustenido Talvez Mas o sustenido aqui eu tô apanhando É porque esse Eu não tinha costume fazer em todos os trânsitos Fraseado, tá? Esse sanfonado Mas eu aprendi por causa de vocês Ok? Então um grande abraço Estão os links aí, certo? Quem já tá assistindo no No clube do sanfonado, né? Sanfonadeiro Bota a hashtag sanfonadeiro, tá? Agora Se você ainda não tá dentro Então tem o link pra você Se inscrever E garantir esse preço eternamente Enquanto você estiver assinando Vai manter o mesmo preço Não tem como aumentar No sistema, tá? Aproveite Tchau, tchau Semana que vem Temos mais sanfonados novos, tá? Eita Eu já fiz um Um rapzinho aqui Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau